Por que vocês não sabem Do lixo ocidental Não precisa mais temer Não precisa dar timidez Todo dia é dia de viver Por que você não verá Meu lado ocidental Não precisa medo não Não precisa dar solidão Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Sem vocês nem vão saber Mas agora eu sou cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Sou do mundo, sou Minas Gerais Eu sou da América do Sul Eu sei que vocês nem vão saber Mas agora eu sou cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Sou do mundo, sou Minas Gerais Por que vocês não sabem Do lixo ocidental Não precisa mais temer Não precisa andar de mitês Todo dia é dia de viver Porque você não verá Porque você não verá Atender Meu lado ocidental Não precisa medo não Não precisa da solidão Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Eu sou da América do Sul Eu sei que vocês nem vão saber Mas agora eu sou do ouro, eu sou vocês Sou do mundo, sou Minas Gerais Eu sou da América do Sul Eu sei que vocês nem vão saber Sei que vocês nem vão saber Que 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 Mas agora eu sou cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Sou do mundo, sou Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais